Mulher, você não tem vergonha, né, isso aí que você chama de cara? Essa cara tudo cheia de cimento que você passa pra fazer esse programa de bosta? E por um segundo você tem vergonha de mostrar uma fraude dessa de CGI pra todo mundo? Olha o que essa gente tá passando na televisão, cara. O lado negro da lua. Alguns astronautas até mesmo já pousaram no lado negro. Já pousaram no lado... Mulher, como você é nojenta. Pede demissão. Para de falar bosta. Pesquisa Júlio Lopes no Lugua Imagem. É, vou pesquisar o nome da sua mãe lá. Não, não vou fazer isso não, senão aí eu como bã. Tô muita risada contigo, Xandão. Que bom. Meu nome é desaustão. Viu a última espécie que eles se encontraram em Malaia do Sul? Ele chama urso pelado. Saiba, eu não tô lá no Himalaia ainda. Moleque ruim, cara. Uma piada, Xandão. Sua mãe foi brincar de ser galinha, ela viu um pintinho e ela caiu em cima dele. Olha que piada legal. Gostou? Gostou? A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Xandão eu tenho 17 anos e comecei a fazer exercícios físicos ontem aqui em casa. Você tem alguma dica de um bom desenvolvimento? Tenho, não perca seu tempo, não vai desenvolver nada. Música Xandão quem é mais doido da cabeça, GCJ ou Ariana Grande? Os dois. Música 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 Música